Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, ouvirei o suor, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, ouvirei o suor, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, ouvirei o suor, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, ouvirei o suor. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, abençoarei. Onde eu creio em caminho, daquilo que vencido foi, abençoarei. Obrigado.